E aí, meu povo! Tava com saudade de mim já, né? Gente, vim hoje aqui em mais um barracão. Agora eu estou onde, ó? Escute o meu, com amor. Ó, pátria amada. Isso mesmo, estou... Até botei um óculos pra ver detalhe por detalhe, entendeu? Gaviões que vai levar o enredo basta aí pro próximo ano. Gaviões que tá aqui na fábrica do samba, o barracão da escola. Vamos lá conferir. Escute o meu, com amor, ó, pátria amada. É hora da luta sair do papel. Gente, ó, já tô chegando aqui. Já tem aqui, ó, os títulos, o pavilhão dos gaviões. Tô chegando aqui na sala e, ó, já avestei a cabeça pensante desse próximo carnaval. Pessoal, ó, agora até sentei pra falar com ele agora. Ele que aí assumiu o carnaval aí. Em outubro de 2021, carnaval que era assinado pelo Paulo Barros. Agora vai ser assinado por ele, nosso mago aqui de São Paulo. Zilson, teve alguma mudança no projeto? Teve alguma coisa que você mudou? Como é que foi essa passada de bastão aí do Paulo pra você? Teve alteração no projeto, não teve? O projeto ganhou uma nova leitura, né? Até pelo fato de cada artista ter um olhar diferente. A diretoria conversou comigo, me deixou bem aberto, bem livre pra que fizesse essas alterações, dentro do que eu achava mais claro, de uma concepção limpa, de uma concepção de um olhar mais claro, o entendimento do nosso desfile, sempre em cima, prezando em cima do Samirredo, né? Ele que conduz o nosso desfile. Então a gente adequou muito o nosso desfile totalmente, realmente, de fato, em cima do nosso Samirredo, né? Foi criado uma nova sinopse, né? E isso abriu um novo olhar nos Espíritos dos Gaviões, em 2022. Nós tivemos aí um carnaval pandêmico, né? Passamos uma pandemia, as escolas, todo mundo ali, vemos a flor da pele. Eu queria saber, Zilson, como é que tá o cronograma das fantasias? A Gaviões teve alguns problemas no quesito fantasia, no último carnaval de 2020. Como é que você tá fazendo isso? Aonde tá sendo feita essa fantasia? Se a produção tá aqui dentro, se tem ateliê, os carros, como é que tá o cronograma da Gaviões da Fiel? Em termos de fantasia, foi algo muito bem estudado, desde o início, né? A partir do momento que eu assumi, a gente fez essa repaginada, né? Em relação ao visual plástico da escola. Foram feitos novos pilotos, né? E alguns estão sendo feitos dentro do barracão, outros já estão em andamento em ateliês. Nós tivemos alguns passados agora, estão bem, 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 realmente em andamento de fantasia, né? Até pela questão da parte do jurado mesmo. A ideia é enxugar, é deixar técnico nosso desfile, deixar nosso desfile com o pé no chão. As fantasias estão sendo confeccionadas, a maioria, fora do barracão e alguns dentro do barracão. Em termos de carro alegórico, também nós estamos totalmente com as equipes aqui, né? Esse momento de pandemia é delicado, mas nós estamos correndo para que tudo dê certo, né? O sonho é fazer esse desfile ser um desfile... É um desfile atípico, realmente, nós sabemos a dificuldade financeira das escolas, né? O tempo curto, essa indefinição, mas a escola está com o pé no chão para fazer um projeto bonito. E uma equipe que está aí para ficar 24 horas no ar para sair esse carnaval de 2022. Pessoal, estou aqui no meio do barracão dos gavões da Fiel com o Zilkson. Gente, descobri aqui um pouquinho do que vai acontecer no projeto. Estou bem ansioso, ó, você vê. Gostei tanto aqui, ó, já do rapaz da fantasia, estou vestindo ela, já incorporei aqui. Zilkson, eu queria saber qual o setor aqui, que é para a galera ficar atenta, que é o seu xodói, que você já me falou que você tem um xodói para o carnaval. É, na verdade, a gente sempre tem algo que a gente se conecta, né? O desfile todo tem suas inovações, as cênicas, os visuais, as leituras, né? Mas tem sim um carro que é meio xodói. Não vou falar o nome, mas é o carro 3, que vai ter um efeito inovador, diferente do carnaval. Vai ser impactante, traz uma mensagem muito forte e atual, que acontece hoje. A luta indígena. A gente tem algo que tem que parar. Basta por isso, né? Basta pelas queimadas, basta pela devastação ambiental. É a luta indígena que vem aí, que o nosso samba canta como um grande rauninho. E essa frente indígena que luta por esse basta, a devastação ambiental. Meu povo, agora eu quero saber de vocês. E aí, o que acharam do Barracão da Gaviões? Gostaram da proposta? Não gostaram? Fala aqui nos comentários, curte esse vídeo, compartilha e espalha pra geral. Vem com a gente que tem mais por aí.